O cara cai da cama Tô tomando café no começo do treino Fala aí galera, beleza? Vídeo novo aí se iniciando Saindo aí pra mais um treino Mais um treino não né, já faz um mês que eu não treino Fazer um rolê aqui com Matheus Vamos sair Hortolândia, Montemor Cruzeiro, Bandeirantes E retornar aqui pra Hortolândia Fechou? E no meio do rolê aí vamos tentar apresentar A nova bike do Matheus Matheus tá de bike nova Tchau! 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 Finalizando o treino Tomar um banho agora E ir pra casa A gente não conseguiu mostrar a bike Durante o rolê Se empolgamos nos stories Tomar um banho Mais tarde a gente Continua o vídeo E mostra A nova aquisição do Matheus Beleza? Seguindo com o vídeo Que a gente começou De manhã Com o treino A gente ficou de mostrar A bike nova do Matheus Hoje era Eu acho que era né? Esse vídeo não vai hoje ao ar Hoje é sábado Mas enfim A gente já pedalou Já trabalhou E agora já é de tarde E a gente vai tentar Mostrar a bike agora Tô aqui com o Matheusinho E ele vai mostrar A nova aquisição dele Tá aqui ó Beleza? Beleza? Só pra ter noção A gente tava treinando de speed E agora eu tô de mountain bike Só pra mostrar aí Que o dia já passou E agora é a tarde Agora eu vou deixar aqui com ele Ver o que que ele fala aí Dessa nova aquisição Ainda não mostrei a bicicleta É galera Eu Recentemente Eu adquiri uma nova speed agora Que eu tava precisando Pra me acompanhar nos treinos A que eu tinha Me atendia bem Mas eu precisava de algo a mais E a bike que eu peguei agora É a Soul 3R1 Disc Olha aí hein rapaziada Soul 3R1 Disc Já tive uma bike dessa Tem até vídeo aí no canal Mas vamos ver aí O que que ele fala aí As percepção com a bike Já que Acho que tem aí umas Duas semanas que tá com a bike Então já rodou bastante aí Com a bicicleta Já pode aí Falar pra gente O que achou da bike Passar aí um feedback aí Da Soul 3R1 Disc Disc Essa bike era legal hein galera Principalmente que eu gostava mais Pneus Dá pra usar um pneu bem largo nela E isso eu sinto falta na minha 3R3 Eu não consigo colocar lá um Pneu mais que 25 Aqui tinha 28 Fala aí o que que você achou da bike É galera A princípio A bike é totalmente diferente Do que eu tinha antes É Muda bastante coisa em questão Do garfo ser de carbono Os eixos aqui Na roda é eixo passante Aqui é uma relação de 2x10 Tá realmente bem diferente É uma bike mais rápida Mais leve Mais ágil E eu notei muita diferença Nos treinos Eu fiz treinos De diversos tipos Já fiz treinos longos Já fiz treinos específicos Já fiz bastante treinos com ela Pra poder realmente sentir a bike A bike tá até um pouco suja Como o Gilmar disse Eu já tô rodando com ela Faz uns dias Mas A princípio é isso A diferença Bem notável Aqui Essa ela tá equipada Com o grupo Shimano Tiagra Como eu disse 2x10 Ela Contém o garfo em carbono Nas rodas Como a gente comentou também Eu tô usando pneus Mais grossos Que no caso São pneus 28 Continental É isso é legal Eu gostava dos pneus Dois pontos Que eu achava legal Nessa bicicleta Pneus 28 E Eixo passante Não sei se dá pra ver Por aqui ó Ela O eixo é passante Então assim Sempre que eu tirava a roda E que eu ia instalar de volta No quadro Ela sempre encaixava no mesmo lugar E com o mesmo aperto Diferente das blocagens tradicionais De 9mm Que a gente sempre aperta um pouco mais Do que tava Ou fica um pouco folgado Aí dá aquela bagunçadinha nas marchas Aqui ó A bike sempre encaixa no lugar exato E eu gostava bastante disso Outro ponto muito diferente também É o freio a disco Eu não tinha rodado com speed de freio a disco ainda Totalmente diferente Eu tô me adaptando Tô gostando bastante É Pra quem tá acostumado com o mountain bike aí Entende É bem gostoso É bem macio Diferente do V-Brick né Que É o mais convencional É Hoje a gente teve prova né A garrafinha dele caiu na estrada Eu freiei a bike primeiro do que ele E ele parou primeiro que eu É A garrafinha caiu A gente teve que dar aquela freada Rápida O Gilmar começou a frear aqui E parou 10m pra frente Eu já consegui parar na hora Então nessa diferença Em questão Eu posso dizer que é um pouco mais segura Eu senti a bike um pouco mais segura nesse ponto Outra questão também A bike Ela é muito top em questão de acabamento Padrão da Soul Bike muito bem acabada Em questão de pintura e acabamento do quadro Parece carbono mas não é Apenas o garfo como eu comentei Em questão de componentes Ela tá com control tech Eu tive que fazer uma mudança na mesa Eu tive que colocar uma mesa um pouco menor Então eu coloquei uma mesa calypso E O princípio é isso galera Essa aí é a bike Me adaptei bem com ela Tô me adaptando ainda Ainda tem bastante coisa pra explorar dela E Passando aqui pra apresentar pra vocês Fechou? Valeu Então é isso aí Não esquece aí já de deixar um like no vídeo Se inscrever no canal se ainda não é inscrito E Trazemos em breve aí mais vídeos Como o de hoje Quem sabe aí um próximo treino de mountain bike Uma trilha Deixe aí nos comentários Valeu Até o próximo Tchau